E sobre as corridas em sequência, mais de 100, tá gente, mais de 100 respostas que os colegas me mandaram aqui, vamos dar uma olhadinha agora, muitos dizendo que não tem corrida em sequência em 99, mas a maioria tá dizendo que sim, tem sim, toca na sequência e sempre toca duas vezes a mesma corrida, como tá dizendo aqui o colega, né, vamos ver outra aqui em Floripa sim, sim, a maioria tá dizendo que sim, tem sim, tá? Um que o outro tá dizendo que não tem, a maioria dos colegas, quero agradecer demais vocês aí, tá gente, com certeza tem sim, tenho 30 mil viagens, abraçando pra toda a galera que respondeu. O que que eu notei, tá gente, que dentre dessas corridas em sequência aqui da 99, que a galera tá dizendo que tem, o interessante seria eu habilitar o dinheiro, pode ver que todo mundo tá dizendo que tem, no dinheiro direto, mas no cartão não. Como eu só rodei no cartão, nesses dois dias, eu notei essa diferença, de repente foi isso que aconteceu.